Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Já vou pedir pra quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa comentário aqui embaixo, gente, tem o like, não esquece. Aperta aí nesse joinha pra me ajudar, porque me ajuda muito o like que vocês dão, não custa nada. Então deixa o like agora e bora pro vídeo, um vlog super legal pra vocês. Ó gente, olha só como é lindo o shortinho que eu trouxe agora. E os bores também, gente, esses bores são lindos por apenas 30 reais aqui na loja. E olha o short como veste bem. Esse é com lycra, vem a fitinha, olha só. Que lindo, minha gente. Vou tá mostrando pra vocês agora todos os provadorzinhos que a gente tá fazendo. Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui na loja. Já tô bem diferente, já dá pra vocês verem, né, que eu já tô com um lookzinho aqui diferente. Ontem a gente, gente, sério, tudo que a gente colocava, a gente não tava no clima ontem pra fazer foto. A gente colocava, não tava certo e não sei o que. Falei, não, deixa, não é hoje o dia, amanhã eu tento fazer em um provador. Já estou aqui arrumadinha, vou mostrar pra vocês o provador, tá certo? Aí vou tá mostrando a rotina, na verdade, pra vocês, mais um vlogzinho. Aí vou tá mostrando o provador, gente, tô apaixonada por esse look aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Então, gente, olha que lindo que eu coloquei aqui esse lookzinho, a saia coleção nova. Olha que linda. Pra quem vende, ó, moda evangélica, essa saia está lindíssima, minha gente, perfeita. Coloquei aqui com essa blusinha, ó, coloquei um cintinho e simplesmente tô apaixonada. Ela é muito confortável, mas muito, muito confortável. Olha só, deixa eu tentar mostrar aqui do outro lado. Ela ficou um pouquinho folgada pra mim, mas... Olha, linda, gente. Muito, muito confortável. Eu adorei. Minha gente, agora olha que lindo. Perfeito. Eu ia mais pra trás por causa que conta do salto, né? Mas olha só, gente. Moda evangélica linda essa saia. Olha só, essa que veio mais rasgadinha aqui. Mas há quem goste também, né? Vou mostrar um pouquinho. Perfeita. Muito linda, tô apaixonada. Gostei bastante também com essa blusinha. Acho que eu bem arrumadinha. Gente, e agora? Olha aqui essa mulher toda poderosa, hein? Olha essa calça, que perfeita. Espero que vocês consigam ver esse azul perfeito. Essa aqui é aquela marca, a famosa marca que eu sempre estou falando pra vocês, gente. Que eu gosto bastante. Ó, inclusive minhas calças de saí são todas dela. Porque olha essa perfeição. Olha isso. Olha só as costuras e os detalhes dela. Olha esse cinto, gente. Ela é perfeita. Olha isso. Ó. Então, esse é o fornecedor principal da minha loja que eu uso, né? Que eu vendo, na verdade. E uso também, porque é perfeita, gente. Olha isso. Olha essa calça. Ela tem que cortar, porque ela é muito grande aqui na barra. Muito grande mesmo. Mas olha isso. Eu tenho uma dessa igual. Só que na cor toda branca, gente. A coisa mais linda. E eu estou aqui já querendo essa. Eu não vou mentir. Ó. Que perfeita. Essa é uma flare. Coisa mais linda. Coloquei com essa blusinha bem chique. Bem... A cara de mulheres ricas, né? E eu acho lindo esse estilo também. Olha só. E eu gostei bastante. E eu gostei muito dessa roupa. Eu não vou mentir. Olha isso. Muito linda. Olha isso. E vocês? O que acharam? Vixe, esse sutiã que não me valorizou em nada, né? Mas eu vou trocar o sutiã. Gente, e agora? Olha isso. Que perfeição. Eu acho que eu vou ficar com ele. Oh, meu Deus. Vocês acreditam que eu estou querendo ficar com tudo? Olha, eu estou querendo ficar com a calça. A outra já é minha, com certeza. Aí agora eu já estou querendo essa calça também. Porque ela é flare. E ela é linda. Perfeita. Aí estou tipo assim, minha gente. E o que eu faço da minha vida? Olha essa calça. Que linda. Parece que foi feita para mim. E o crópede. Nem se fala. Porque eu amo o crópede. Aí esse aqui. Ficou só essa perfeição. Só. Somente isso. Aí eu quero. Eu quero. E agora? Minha sutiã. Porque, ó. Perfeito. Eu amei o crópede. Parece que... Sei lá. Parece que ele combina com tudo. Se eu colocar um short. Uma saia aqui embaixo. Vai ficar lindo. Com a sandália de qualquer forma. Rasteira. Salto. Tênizinho. Dependendo do que você vai colocar aí embaixo. Então, lindo. Esse crópede vendeu muito aqui na loja, gente. Ele sai a 45 reais aqui na loja. E eu acho que eu vou ficar com isso para mim. Aí, olha só. Essa calça aqui é do fornecedor novo, tá, gente? Vai estar aqui embaixo o meu Instagram pessoal e o da loja. Vocês podem entrar em contato comigo através de qualquer um deles. Que lá eu passo o WhatsApp, que é de fazer a venda da lista, tá certo? Então, todos os fornecedores estão nessa lista nova, tá certo? Da calça, da blusa, de todas as pecinhas que eu estou mostrando aqui. Todas as peças que eu posto lá no Instagram da loja também. Então, quem tiver interesse da lista, é só mandar mensagem para mim, tá bom? Porque assim, gente, são fornecedores muito, muito bons. Não é porque a lista é minha, não. Mas é, além de preço bom, que é o principal, os preços são muito bons, gente. E além de preço, qualidade, confiança também, que hoje em dia é muito difícil de ter. Mas, olha, estou apaixonada. Essa aqui é um flare, ela é mais curta, tá vendo? Ela já é um tamanho normal de se usar. A outra não, a outra tem que cortar. Mas, olha que linda. Olha. Deixa eu ver um pouquinho. Ai, gente, esqueci de falar também. Vocês sabem que eu já emagreci quase 22 quilos, tá certo? Então, assim, ó. Para vocês verem. Hoje eu faço o provador da minha loja. Tem muita gente nova por aqui. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, caso vocês queiram também adquirir essa dieta, tá certo? É uma dieta de 30 dias, mas é óbvio que você vai fazer ela por mais tempo e cada vez você vai ter mais resultados, tá certo? Então, é isso, gente. Tanto a lista quanto o link da dieta. Hoje eu me sinto muito bem. Gente, vocês não têm noção. Essa dieta mudou a minha vida. Alguém que imaginava que não era possível, que eu não ia perder peso depois que eu estava naquela situação. Também tem vídeo aqui falando sobre a dieta. O link mudou, gente. Por isso que vai estar na descrição desse vídeo o link novo, tá bom? E, assim, se você também quer mudar a sua vida, eu te convido, gente. É um precinho muito barato. Coisa que naquele tempo eu fiquei, porque vocês sabem que era hora. Segura. Eu fiquei, ai, meu Deus, eu não quero pagar nessa dieta. Pô, meu Deus, perder dinheiro. Mas não, gente. Foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Foi esse. Foi de ter começado a dieta. Essa dieta, meu Deus do céu. Mudou a minha vida. Mudou. Mudou. Total, total, total. Vocês não têm noção do quanto eu sou feliz hoje. Antes eu não me olhava nem no espelho. E hoje eu posso me ver e me ver assim. Perfeita, não. Mas, pra mim, já é uma grande vitória. Porque, olha isso. Eu nem preciso emagrecer tanto mais, gente. Então, foram 22 quilos que foram embora, graças a Deus. E a dieta. Então, convido vocês também, gente. Mudem de vida. Não se acostumem com a vida, talvez. Que vocês achem que é uma vida feliz. Mas que, na verdade, se você for olhar direitinho, não é. Você não está bem com você mesma. Então, sim, gente. E além de comprar a dieta, né? E começar a fazer, gente. Tem que fazer certinho pra dar certo. Tem que querer mesmo. Eu já não aguentava mais me olhar. Não aguentava mais a vida que eu tinha. E resolvi mudar. E graças a Deus, com o meu foco, né? Vocês sabem que eu tenho muito foco nas coisas que eu quero. Estou assim, gente. Gostosa. Mas é isso, gente. É sério. A questão não é nada. É apenas que eu quero sim. Eu deixei de falar muito aqui nos vídeos sobre a dieta. Deixei de falar sobre emagrecer. Sobre voltar a ser feliz. Mudar de vida. Se sentir muito bem consigo mesma. Então, eu tenho também que passar isso pra vocês. Porque eu sei que eu motivo muitas pessoas. O último vídeo que eu fiz, eu vi várias pessoas vindo no vídeo e falaram Mariana, eu tô com tantos quilos. E eu cumpri agora a dieta e eu vou ficar com tantos. Então, eu acho que eu não posso parar de falar da dieta. Gente, não preciso nem falar o quanto mudou a minha vida, né? Antes eu não fazia um provador. Eu tinha vergonha. Eu esperava pelos outros. Que quem quisesse me fazer... E hoje eu mesma faço. E fica belíssimo. Então, é isso, minha gente. Vou vestir o próximo. Ainda tem mais, viu? Oi, gente. Como é que vocês estão? Mais um dia aqui na loja. Minha gente, mais um dia aqui. Terrível, hein? Porque não tem um pé de gente na rua. Então, gente. Tá muito parado. Entrou janeiro. Comecinho de janeiro ainda foi... Até terça-feira. Estava vendendo aqui na loja, sim. Ainda deu pra vender, mas já tem o quê? Dois dias que não tem venda nenhuma, gente, aqui na loja. Hoje mesmo não entrou nenhum cliente aqui na loja. Pra vocês verem, eu vim só falar aqui pra vocês. Eu já sou mais acostumada. E quem já tá no ramo há mais tempo, também já está acostumada. E vocês, meninas, que estão iniciando agora, que talvez tenham acabado de abrir loja, ou que vendem como sacoleira... Meninas, fiquem tranquilas. Esse mês é assim. Janeiro, até carnaval é que melhora um pouquinho as vendas, mas até lá é assim. É parado, é todo ano. Então, não se preocupe. Não pense que é só com vocês. Não pense que tá dando errado aí o negócio de vocês, porque não é, tá? Isso é geral. Janeiro sempre é assim. Aqui mesmo, o centro inteiro, é loja de todo tipo. O comércio inteiro está parado. Você praticamente não vê ninguém aqui na rua. Porque, né, aí agora a gente vai só mantendo mesmo a loja. Eu digo por mim, né? As vendas são menas, então... É isso. Mas, assim, a gente só não pode parar. Tem que continuar, né? Com as publicações, movimentar o Instagram. Vai postando, porque é óbvio que a gente tem que vender. Não vai vender tanto quanto final de ano e tal, mas vai vender. Muita gente colocando promoção. Eu ainda não coloquei nenhuma promoção aqui na loja, porque eu tô com poucas peças na loja. Então, se eu for fazer uma promoção, aí digamos que saia. Mas e aí pra mim repor? Então, eu prefiro deixar como tá. Sempre vai chegar alguma novidade. Fiz pedido novamente pra chegar semana que vem. E é isso, gente. Mas tá ótimo. Daqui a pouco passa, é questão de um tempinho até as pessoas se recuperarem um pouco, né? Das compras que fizeram no final de ano, que a gente acaba gastando um pouco mais. Mas logo, logo tá tudo voltando ao normal. Aí, gente, como tá muito tranquila aqui na loja, vocês se lembram do curso que eu tô fazendo, né? Tô aproveitando pra estudar mais um pouco. Cada dia aprendendo ainda mais. E é um ótimo curso, gente. Pense num curso maravilhoso. Esse curso, ele é muito bom, assim. Eu sou um pouquinho difícil de, tipo, acompanhar aulas para falar de tal coisa. Porque aí eu não consigo... Sabe? Minha cabeça, ela não funciona muito direito. Aí eu não consigo aprender. Se for aquelas coisas muito difíceis. A pessoa fala numa linguagem que eu não consigo entender. Já esse curso, gente, nossa... Sabe? O professor, o Bruno, né? Que é o professor. Ele fala... Parece que é tão normal a forma que ele fala que você consegue entender exatamente tudo o que ele tá querendo te passar. Você absorve muito mais rápido. Ele fala de uma forma mais... Não sei. Mais simples que você consegue entender. Nossa, eu tô aprendendo muito, gente. Muita coisa mudou no meu Instagram. Da loja. Foi nas aulas. No WhatsApp. Tô aprendendo muita, muita, muita coisa. Então, gente, vamos aproveitar esse janeiro que a loja de vocês provavelmente tá com pouco movimento. Vamos aproveitar, meninas. Assim como eu estou fazendo. Vamos aproveitar pra adquirir mais conhecimento. Porque daqui a pouco, quando voltar aí, vai voltar com tudo, com fé em Deus. Então, assim, é bom a gente tá preparada. Não parar. A gente não pode parar. Então, já que tá fraco o movimento, eu estou aproveitando pra estar estudando mais. Assistindo mais as aulas. Quero terminar logo o curso. Quero ver também se ele tem outro pra mim começar. Não sei se é só um curso. Ou se ele tem outros. Mas eu tô amando, gente. Amando, amando, amando. Esse que eu tô fazendo. Por isso que muitas de vocês sempre vão lá me pedir no Instagram. Mari, qual que é o link do curso que você tá fazendo? Aí me perguntam algumas coisas. A gente até conversa sobre o assunto com algumas meninas. E, assim, várias de vocês já começaram a fazer o curso também. E o feedback que vocês me deram foi maravilhoso. Igual a mim, gente. Vocês falaram a mesma coisa. Vocês que gostaram do curso. Porque ele é muito simples. E, gente, ensina muita, muita coisa. Muita coisa, assim, que vocês pensam. Poxa, como que eu não pensei? Coisas que só essas lojas maiores tinham acesso. E hoje nós, microempreendedoras, sacoleira. Então, gente. Até a gente hoje pode ter essas informações e crescer ainda mais. Então, por isso que eu passo pra vocês. Vocês sabem que sempre que eu passo alguma coisa, é algo que eu fiz e que deu certo. É igual minha dieta. Aqui eu fiz. Não é minha, na verdade. Eu falo minha dieta, mas não é minha. É uma dieta que eu comprei. E aí, como vocês, na maioria das vezes, querem algo que deu certo. Eu acho que deu certo pra mim. Então, eu me sinto na obrigação de também passar pra vocês, né? De divulgar aqui, caso vocês tenham interesse. Assim como eu tive um dia, né? Vocês fazerem. É igual o curso. Então, na descrição tem o link do curso, tá? E também tem o link da dieta. Mas é isso, gente. Vocês vão amar o curso. O curso é maravilhoso. Até pra quem tá começando. É incrível, incrível. Oi, gente. Bom dia. Hoje eu cheguei super cedo aqui na loja. Porque é um sábado. E aí, como eu tive que dormir em casa, né? Pra mim vir não ia... Não ia dar tempo, assim. Não ia compensar muito. Mas hoje, como tem umas clientes, eu nem ia abrir, na verdade. Porque hoje é sábado. E eu fecho meio-dia, né? Aí, pra sair de lá de onde eu moro, pra vir. Só que tem uma cliente que queria vir aqui na loja e experimentar umas peças. Então, aí eu vim, né? Gente, já troquei. Já limpei aqui a loja. Vou mostrar pra vocês. Já troquei a vitrine. Os dois vestidos é de Henrique, meu parceiro aqui do canal. Gente, perfeito. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. A loja já tá limpinha. Tá aqui umas peças que eu tirei do manequim, mas já vou guardar. Já limpei a loja. Essa loja é muito cheia de mancha, né? Como vocês já sabem. E, gente, eu quero muito, muito, esse ano, trocar... Não sei, mas eu tenho vontade de mudar de loja. O chão é legal daqui, sabe? Não sei. Sei que eu tenho muita vontade de trocar de loja em outro ponto. Fé em Deus, esse ano ou outro eu troco por um ponto maior e mais bonito, né? Que dê pra trabalhar melhor e tal, né? Até porque esse aqui eu já fiz... Eu já fiz milagre. Mas é isso, ó. Tudo arrumadinho aqui. Deixa eu achar a vitrine pra vocês aqui da frente. Inclusive, tenho que limpar a vitrine. Olha que lindo, gente. Olha esse. Eu tô apaixonada por esse vestido. Ó. Esse aqui é de Henrique, gente. É um modelinho que ele faz. Aquele que é as duas pontas do lado, ó. O maior. E com a mesma estampa aqui do lado, eu coloquei esse. Lembrando que o contato dele vai estar na descrição do vídeo, tá certo? Pra vocês entrarem em contato e fazer a compra de vocês. Ele vende no atacado. Entrega correio e excursão, tá? Transportadora. Ficou linda. Deixa eu achar melhor pra vocês. Olha que lindo. Gente, eu tô apaixonada por essa t-shirt. Sério, como ela é chique. E assim, eu quero essa pra mim agora. Achei muito lindinha, assim. Tipo, eu acho que dá pra... Olha só, com esse look aqui eu sairia pra um barzinho bem chique à noite. Claro que eu mudaria o cinto e a calça tá um pouquinho folgada. Mas eu usaria a minha, talvez sem cinto nenhum, com um sapatinho assim, mais simples. E arrasaria, gente. Porque olha a cor perfeita, o modelinho, um detalhezinho só. E essas vão... Ai, tá quase que não sai. Essas vão ser as blusinhas que eu vou estar vendendo no atacado, gente. Já mostrando aqui pra vocês. Já tá vendo o modelinho dela. Ó. E também vou ter do outro modelo, que eu vou estar fazendo provador. Vou mostrar melhor como é que veste os modelos. Porque agora a mulher pode, né, minha gente? Porque agora ela... Porque agora ela pode fazer o provadorzinho dela. Porque ela tá se achando poderosa. Ai, gente, como é bom, como é bom. Antes eu não fazia, eu mostrava só as estampas pra vocês. Mas quando chegar em questão do atacado, vai ser bem legal. Porque eu vou conseguir mostrar todos os modelinhos no corpo, como eles vestem. Tipo, como eu estou mostrando essa, é mais fácil pra vocês visualizar. Viver mais ou menos como é que elas vestem, se vestem bem. Então, tenho certeza que vai ser bem melhor. Minha gente, eu tô apaixonada por todas. E agora? Olha a branca, que linda. Perfeita a tecidinha de algodão. Todo caneladinho, gente. Olha só. Vou mostrar melhor aqui pra vocês. Perfeito. Coloquei com essa calça. Que faz parte da lista. Esse aqui é um fornecedor novo, gente. A lista já encerrou, tá certo? Com os 100 fornecedores. E esse aqui é um fornecedor novo. Olha que calça linda, minha gente. Nossa, veste muito bem. Eu quero ela pra mim agora. Ai, gente, eu tô sem estrutura pra esse look. Apaixonada. Porque essas calças, olha só. Calça que é desse azul bem escuro. Que ela é um azul bem escuro. Com essas linhas dessa cor. Achei que é muito chique. Olha só. Achei linda com a blusa. O que vocês acharam? Achei linda. A calça apenas R$ 89,99. Sim, minha gente. R$ 89,99 aqui na loja. Preço incrível. O fornecedor tem um preço muito, muito bom, tá? Então, dá pra vocês revender aí uma calça linda dessa. Que veste super bem. Olha só. Veste muito bem. Por um preço incrível. É... De R$ 90,00 a vista, assim. Tá? Dá pra vocês ganhar muito bem com ela. E dá pra vocês passar para as suas clientes com um preço maravilhoso. Que hoje em dia, né? Faz muita diferença ter precozinho bom na loja. E olha que linda. Adorei. Então, gente, vamos para mais uma opçãozinha. Coloquei aqui essa calça. Olha que linda. Olha. Perfeito. Olha aqui na parte de baixo. Olha como ela é. Bem diferente aqui embaixo. Bem perfeita, gente. Porque a pessoa não tem nada de quadril. Aí não ajuda, né? Mas é linda a calça. Muito, muito linda. Eu tenho uma dessa, né? Já garantei a minha. Aí coloquei aqui com esse... Com essa t-shirtzinha na cor pink. Olha que linda. Amei. 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 Tudo. Tudo, tudo. Tô apaixonada. O que vocês acharam? Gente, essa aqui, se eu não me engano, é R$ 99,00, tá? O valor dela é um valor muito bom também. Olha só. Gente, olha que perfeição agora esse macacão. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Ó, agora o Henrique tá fazendo eles mais assim, ó. Ele fica bem fechadinho aqui. Não fica mais tão aberto como antes. Regula aqui, tá? Tem pra regular na alça. Vem com esse elásticozinho aqui na cintura. E olha que lindo, gente. Esse aqui é do nosso fornecedor aqui aberto, Henrique, tá? O fornecedor de vestido. Ele também faz esses macacão. Olha que coisa perfeita, gente. Olha isso. Muito, muito chique. Ele é aberto aqui na frente, embaixo, ó. E aqui em cima ele é todo fechadinho. A coisa mais linda. Lembrando que o fornecedor vai estar aqui na descrição, tá? O Instagram também vai estar aqui, é da Miss Girl. Tá certo? E olha que lindo. Apaixonada. Gente, eu nem gravei mais pra vocês, mas nosso sábado aqui concluído, com sucesso. Vim trabalhar, cheguei cedo. Pra vocês verem, minha gente, que vocês não podem e não devem ficar. Quando bater aquela bad, decida. Eu sei que também vocês vão falar, mas ninguém não fez escola. Eu tenho e eu vou, já comecei, tá? Mas assim, se você mesmo se decidir e falar, não, não vou cair nessa, não. Eu vou ocupar minha mente, eu vou trabalhar, eu vou criar, como que fala? Eu vou criar metas. Esse ano eu vou fazer isso, eu vou conseguir. Meu, eu vou começar a vender roupa esse ano, eu vou ficar rica. É isso, minha gente. Coloca metas. Eu mesma falei, essa semana, semana que vem eu vou começar a vender no atacado. E eu vou me ocupar, eu vou trabalhar. Vou dar meu máximo. Vou parar de pensar em tanta coisa negativa, mesmo que a loja não esteja dando muito. Igual hoje, não vendemos nada, ontem nem nada. E nem antes de ontem também não vendemos nada. Mas estamos aqui motivadas, crendo em Deus que vai melhorar. Pedindo a Deus, agradecendo a Deus e pedindo bênçãos aí, que nosso sonho continue. Então, gente, eu acho que o segredo tá aí. O segredo tá aí e tá aqui, ó. O segredo tá aqui. Então, eu acho que vocês já repararam que cada dia eu tô mais animada e mais animada. Se fosse antes, eu já tava naquela batch. Porque não estamos vendendo essa semana e tal e tal. Mas, assim, eu seguro na mão de Deus e vou. Então, minha gente, segura aí na mão de Deus e vamos embora. E eu vou me embora mesmo agora. Vou pegar meu capacete aqui. Porque, ó, eu gravei vídeo aqui pra vocês da dieta. Porque eu sei... Ai, hoje eu tô nozenta. Hoje eu tô nozenta. Eu vou falar pra vocês. Eu tô nozenta hoje. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Olha, hoje eu não saí daqui da frente. Passei quase o dia todo aqui na frente desse espelho. Coloquei já um sapatão aqui no pé, olha. Porque a mulan já começa assim. Já desci de pé. Eu tava... Gente, pra vocês verem. A gente... Ai, meu Deus do céu. Quando a gente tá naquelas crises como eu tava... Vocês tavam vendo? Eu tava vindo com as roupas. Nada a ver. Eu não tava mais, sabe? Não arrumando o cabelo. Gente, a gente... Ai, quando a gente perceber que tá entrando nessa... Ó, sai assim, ó. Fugiu. E graças a Deus, gente. Tô muito bem. Aí coloquei aqui esses crops. Vão ficar um negócio. Vão mostrar um pouquinho da barriga. Essas calças maravilhosas. Cintura alta. Olha que linda. E coloquei meus sapatinhos, gente. Eu amo trabalhar com esse sapatinho. Aí coloquei pra fazer provador. Tô com ele no pé. Já vou pra casa com ele, viu? Amei. Agora eu vou tá vindo assim todos os dias trabalhar, né? Mas e aí, gente? Já são 23 quilos perdidos. Link da dieta aqui na descrição. Então não percam tempo. Bora lá, minha gente, emagrecer, né? Bora emagrecer. Acabou de entrar 2021. Vamos entrar diferente. Vamos entrar motivada. Mesmo que esse mês seja um mês parado. Que é de estar no desânimo. Mas não vamos ficar no desânimo, não. Vamos aproveitar pra estudar. Tô fazendo meu curso. Minha dieta, minha academia. Ó, tem que começar o ano assim. Tá certo? Pois bora que eu vou pra casa aqui agora. Sabador. Mariana, vai cursir um pouquinho também. Mentira, eu só vou curtir porque a mãe tá chegando hoje. Mãe viajou, né? A bicha tá turista. Nunca mais apareceu aqui nos stories, não. Nos vídeos do YouTube. Tava viajando, mãe, minha gente. Mas foi pra fazer exames e tal, e tal, e tal, né? Mas tô louca pra ficar rica, comprar um carro pra me levar lá pra passear, né? Mas vai demorar. Mas é isso, gente. Vou pra casa, vou curtir mãe, vou curtir Ana. Gente, quando eu não tô aqui no YouTube postando vídeo pra vocês, eu tô lá no meu Instagram pessoal, sim. Aí o Instagram da loja é na semana, né? Postando só coisas da loja, que é mais provador só, na verdade. Já no meu pessoal, eu posto stories aqui na loja. Eu posto umas besteiras lá, eu tô muito risada. E eu, quando vai sair vídeo, eu posto lá. Então, gente, quando eu não tô aqui, eu estou nessas duas redes sociais, tá certo? Que é os meus dois Instagram, que vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar o fixado, o comentário também aqui, porque às vezes fica mais fácil pra vocês verem. Sempre vou estar deixando fixado no comentário. A mesma coisa tem na descrição do vídeo. Porque muita gente não consegue acessar a descrição. Então, eu acho que deixando nos comentários fica borrador do mundo, entendeu? Então é isso, vamos lá. Vamos agora, vamos no meu Instagram lá, pessoal. Porque tem muita coisa, gente. Eu tô postando muita coisa, rotina em casa com a Ana, respondendo vocês, tirando dúvidas. Então, corre lá também. Porque lá também é sucesso, é babado, minha filha. Lá é mais babado do que aqui, viu? Tem hora que eu faço cada coisa lá, que depois eu digo, meu Deus do céu, me arrependo. Aí, o povo já viu, já era. Já passei vergonha. Mas é isso, gente. Vamos embora. Então, gente, voltei aqui do horário de almoço, né? Tô separando aqui essa calça de yoga, que chegou, né? Novidade. E esse biquíni aqui, vou separar também pra levar pra uma cliente. Aí, vou colocar cada vez numa bolsinha. Comprei bastante sacola, minha gente. Porque da outra vez... É um grande, ó, pequeno. Da outra vez, solta o sacola aqui na loja, pra vocês terem noção. Aí, eu trouxe de todos os tamanhos. Eu acho que nem vai dar o biquíni. Vou pegar um papelzinho também aqui. Esse balcão é uma resinha pra abrir, ó. Tem que abrir com a chapa. Porque ele não tem os pegadores. Aí, é um desastre. Desastre. Ó, mais um. Vou pegar aqui. Prontinho, gente, ó. Os dois tá embaladinho. Esse é lá onde eu moro no povoado. Esse aqui é no sítio. Aí, eu vou fazer a entrega. E já vou receber também, que é de uma cliente que me encontra. Oi, gente. Mais um dia aqui na loja. Hoje é quarta-feira. A semana passou, que eu nem vi. Vocês acreditam? Acabou de entrar segunda. E quando eu olhei, já era quarta. Tá desse jeito. Muito corrido, graças a Deus. O atacado. Vários pedidos, gente. Terça-feira, eu já vou estar enviando os pedidos que tem, né? Várias de vocês já confirmaram o pagamento. E já tá com o pedido garantido pra semana que vem, minha gente. Eu tô tão feliz. Eu gosto muito dessa correria. Eu gosto muito de trabalhar. Aí, né? Já tava um pouquinho sobrecarregada. E ainda trouxe o atacado. Porque assim, se a loja tá um pouquinho mais parada, então eu tenho mais tempo. Então, eu quero estar fazendo alguma coisa aqui na loja. E, gente, os crops incríveis que chegaram, que estarão disponíveis no atacado na próxima semana, com fé em Deus. E é isso. E é isso. Olha só. Olha só o tanto de coisa que tem pra me arrumar. Que é os vestidos. Não consegui fazer o provadonto completo do meu fornecedor aqui, da Miss Girl, tá? E... Vou arrumar tudo. Deixar tudo ali, ó. Que eu não tenho quase nem muito espaço. Mas vou tentar colocar tudo arrumadinho. E... É isso. Acho que eu vou colocar ali, ó. Vou colocar as calças um pouco mais pra trás, já que tem menos calça. E vou colocar os vestidos, gente. Tem um montão aqui pra arrumar, ó. Aí, vou arrumar tudo direitinho. E vou mostrando pra vocês. E aí, ó. 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 Um pouquinho. Mas eu vou ainda tentar dar uma organizada, trazer esses plus size pra cá, deixar... Vou tentar dar uma organizada, gente, mais tarde. Eu vou trocar a vitrine, ó. Vou ver o que que eu vou colocar. Eu acho que eu vou colocar... Não sei se eu coloco vestido, não sei. Ah, não. Acho que eu vou colocar os croppedzinhos. Vou deixar um com esse e um com aquele. Um com short e outro com calça ou os dois de short. Vou ver aqui e mostro pra vocês. E aí, ó. E aí, ó. Olha só, gente. Acabei de trocar aqui a vitrine. Coloquei um shortinho com o cropped, ó. Nessa. E combinando, coloquei esse cropped com a calça que ficou um pouquinho folgada. Olha que linda. Mostra mais de baixo. Olha como ficou. Oi, gente. Vamos de vitrine. Olha como tá linda a vitrine com os croppedzinhos novos que acabaram de chegar na loja. Olha só que perfeito. Esse aqui eu coloquei esse cropped de preto com essa calça branca. Olha que linda. Perfeita. Oi, gente. Oi, gente. Tô aqui. Já vou fazer daqui a pouco o provador dos vestidos pra tá mostrando pra vocês os modelinhos novos que chegaram. As estampas também. Olha. Nossa, esse cabelo hoje. E eu vim aqui só finalizar esse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Eu tô fazendo vlog mais curto porque tá saindo todo dia, né? Então, pra não ficar aquela coisa descansativa todo dia. Aí eu vim já finalizar pra postar aqui pra vocês, gente. Antes de me deixarem aqui nesse vídeo, dá o like de vocês e se inscreve no canal. Quem não é inscrito ainda, tá bom? Vai me ajudar muito, muito, muito. Tô ansiosa pra chegar nos 15 mil. E eu sei que vocês vão me ajudar. Então, bora lá. E até o próximo vídeo.